No último dia, 31 de outubro, foi comemorado o aniversário da Reforma Protestante. Movimento que promoveu uma verdadeira revolução religiosa durante a Idade Média, dividindo a Igreja em católica e protestante. Atrevo-me, porque é meu dever servi-lo e alertá-lo sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras. E por falar em Idade Média, outro fato marcou este período. Há pouco tempo falamos aqui no balaio sobre intolerância religiosa e citamos a Inquisição. Hoje viemos conhecer o primeiro museu no Brasil que fala sobre o tema. O Museu da História da Inquisição quer trazer realmente à tona essa questão da intolerância que as pessoas têm contra a religião, contra a etnia. E esse é um museu onde as pessoas vão adentrar a uma história, a história do Brasil, a história da sua descendência, da sua descoberta, de uma forma mais verdadeira. O museu está distribuído com um salão para a recepção das pessoas, onde nós passamos um vídeo institucional para posicionar o visitante, a entender o que foi a Inquisição, um vídeo institucional que a gente passa. Depois nós vamos ter a primeira etapa da história da Inquisição, que começa com a Espanha, com os reis católicos da Espanha. Depois nós vamos para uma sala que é a continuação dessa história da Espanha, passando para a história de Portugal e, consequentemente, para a história do Brasil. Depois nós vamos ter uma sala onde nós vamos fazer uma alusão àqueles judeus portugueses que foram presos, inquiridos pela Inquisição e mortos pelas fogueiras da Inquisição. Nós vamos ter uma sala também onde o visitante pode pesquisar sobre o seu sobrenome. Nós vamos ter também uma história dos cripto-judeus, que não são contadas, daqueles judeus que foram forçados à sua conversão em Portugal e também na Espanha, e que trouxeram essa identidade para o Brasil e que praticaram o seu judaísmo mesmo, escondido, mas sempre focando na sua identidade judaica, não deixaram de ser judeus mesmo, recebendo essa nova identidade religiosa. E também, no final, um salão onde nós vamos mostrar alguns aparelhos de tortura que eram muito utilizados na época. O Rabino Marcelo criou, primeiramente, a Abradim. A Abradim é uma sigla que quer dizer Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição. Porque ele queria realmente resgatar essa história, resgatar o Anusim, o Anus, que é aquele forçado, quer dizer, forçado em hebraico. O Anusim, os filhos dos forçados, Bnei Anusim. Porque esse museu tem a intenção também de trazer à luz essa identidade que foi perdida durante essa perseguição, através da Inquisição. Luiz, fala um pouquinho de como foi esse processo da Inquisição, principalmente na Espanha, Portugal e no Brasil. Na verdade, esse processo que começou, ele começa realmente no sul da França, com os cátaros, né? Ou aqueles franceses albigenses. Começa ali que eram cristãos também, mas que não estavam debaixo do dogma da Igreja Católica. Futuramente, então, a princesa Isabel casa-se com o Fernando, né? E formam o reino de Aragão. E eles vão, então, pedir a bula de expulsão dos judeus, porque eles eram católicos. E eles vão pedir, então, ao Papa XIV, a respeito dessa permanência desses hereges, então, dessas pessoas que não tinham a sua religião católica no reino da Espanha. O Papa XIV vai fornecer essa bula, papal, dando autorização para a conversão, ou, então, a expulsão, principalmente a expulsão dos judeus. E eles vão, então, fugir para Portugal. Aqueles que estavam mais próximos fugiram para Portugal, porque era um reino muito próximo. E outras pessoas foram, então, voltaram para o Oriente Médio, foram para outros países por causa da perseguição. É importante salientar que a união da igreja com o Estado surge daí, porque o herege, os bens deles passavam a fazer parte do erário público, do erário da nação. Isso vem em contrapartida aos cofres das nações, que estavam muito baixos. Esse quadro aqui vai mostrar, por exemplo, que os amancebados foram perseguidos, a apostasia também era um crime de perseguição, a blasfêmia, a bigamia, dizer missa sem sacerdócio também era um ato de heresia. Agora, o foco realmente foi o judaísmo. Você vê que de todos esses procedimentos aqui, o judaísmo, a prática do judaísmo, foi a que foi mais evidente. Nós tivemos aqui, dentro desse quadro estatístico, 76% por práticas judaicas. Mas teve outros contextos também. Por exemplo, no século XVI, nós tivemos aqui até o luteranismo como um fator da perseguição. Nós tivemos 13 casos de perseguição pela Inquisição com práticas dos cristãos luteranos, dos protestantes. A partir do momento que o Tribunal da Inquisição é estabelecido em Portugal, e o Brasil como colônia de Portugal, as leis de Portugal começam a prevalecer, então, sobre a nova terra. E nós vamos ver, então, Pedro Álvares Cabral saindo dentro desse contexto de Inquisição, de perseguição, saindo para descobrir novas terras, que são as chamadas grandes descobrimentos. Esses grandes descobrimentos, ele vai ter um significado muito profundo, porque é exatamente dentro desse processo de perseguição que é instituída essa saída dos portugueses para as regiões. Nós sabemos que a escola de Sagres, hoje, era uma escola de navegação mais completa, vamos dizer assim, daquela época, e era constituída por sábios judeus ali, que conheciam as rotas. Então, nós cremos, dentro de um processo de pesquisa e mesmo de aprofundamento dentro dessa área, que o relato histórico, falando das calmarias, que estavam buscando novas terras e tudo, e o desvio para uma nova terra, foi um processo, não por acaso, mas uma coisa já pensada e já definida antes da partida de Cabral. E nós podemos ver que, das 13 caravelas de Cabral, nós vamos ter aqui nove ou dez capitães dessas naus com nomes de cristãos novos. Pedro Álvares Cabral mesmo era um cristão novo, os avós dele eram judeus. Essa saída, então, de Pedro Álvares Cabral, trazendo essa nova, esse povo, que a história relata como sendo a ralé da sociedade portuguesa, nada mais era um do que os judeus fugindo dessa perseguição dentro de Portugal. Nessa sala estão as réplicas dos instrumentos usados para a tortura pela Inquisição. Fala um pouquinho desse espaço. Bom, a partir do momento que havia uma denúncia, então aquela pessoa era levada ao tribunal para que pudesse, então, se retratar ali, ou manter as suas explicações. E o Estado, tanto a igreja quanto o Estado, eles tinham que extrair essa confissão dessa pessoa, inclusive até para tirar o peso das mãos deles. Era utilizado um processo de tortura. Foram desenvolvidos aparelhos para que pudesse, então, extrair essa confissão. Quem não confessaria? Quem não se tornaria um herédito para se ver livre daquilo? Até mesmo, até a morte seria melhor que aquilo. As crianças que visitam o Museu da História da Inquisição ficam impressionadas com os objetos, que até então só viam em livros. Foram os objetos de tortura na sala. É impressionante como é que eles sofriam por causa de serem de outras religiões. Os instrumentos de tortura me chamaram muita atenção. Eu gostei dos instrumentos de tortura e da história da Inquisição no Brasil. O museu está de portas abertas para receber todos aqueles que querem conhecer um pouquinho da sua história, da história do nosso povo, do povo brasileiro. E também não só do povo brasileiro, mas também do povo mineiro. O que é um povo, apesar de ele ser tímido, mas ele é um povo muito receptivo, muito aconchegante. Então, vocês podem vir aqui no museu, na rua Cândido Naves, 55, no bairro Ouro Preto. Nós estaremos de braços abertos para receber todos aqueles que querem realmente buscar uma informação mais profunda sobre as suas raízes. Também para combate dessa intolerância que tem tanto sido falado e que nós temos visto tão pouca ação para o combate verdadeiro dessa estrutura negativa que a nossa sociedade tem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto